A Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares esteve reunida sob a orientação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, para a preparação da próxima reunião plenária que acontece a 23 de maio. A reportagem é do correspondente da Coriagos TV em Angola, Peterson Paciência. A Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares esteve reunida sob a orientação da Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, para a preparação da próxima reunião plenária que acontece a 23 de maio. Nesta plenária vamos igualmente proceder à votação na generalidade de várias matérias, dentre elas a proposta de lei que altera a lei sobre antidopagem no desporto, a proposta de lei que aprova o estatuto remuneratório dos titulares dos órgãos e serviços das autarquias locais, a proposta de lei orgânica da Guarda Municipal, a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais e o projeto de lei sobre a institucionalização efetiva das autarquias locais de iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar da UNITA. A votação final global da proposta que altera o Código Penal angolano, a proposta de lei que altera a lei de cooperação judiciária internacional em matéria penal, a proposta que altera a lei sobre prevenção e combate ao terrorismo e a proposta de lei que altera a lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.